Monte Negro escolheu a corte que representa a cidade na 5ª Espomonte e 2ª Festa da Integração dos Filhos de Monte Negro. Nicole Fachini, de 17 anos, foi coroada rainha e tem ao seu lado as princesas Mônica Machado e Nicole Verland. A Espomonte é mais voltada pelo comércio, agroindústria, ela é mais voltada por esse campo. E a Pais e Filhos é mais voltada à família, a conchego. O júri foi formado por 12 pessoas que avaliou quesitos como entrevista individual, simpatia, desenvoltura e beleza. Nossa, foi uma emoção muito... Nossa, não tem nem o que... Sem palavras, né? Que é uma honra estar podendo representar Monte Negro, a cidade que nasci, e é muito gratificante. Foram 27 a todas, mas só 25 foram inscritas. E 23 foram no local daí, né? Participaram mesmo daí. Teve 23 candidatas, né? Aí cada uma tem uma personalidade nas perguntas, cada uma foi de um jeito, né? E na hora que eles me chamaram, eu estava em pé, daí quando eles falaram meu nome, eu fiz assim, ai, não acredito! O diferencial do desfile esse ano é que ele foi realizado na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Fiquei bem feliz, sabe? Da gente, além de ter ganho, a gente poder participar um pouco mais, assim, com as pessoas, é isso, da comunidade. Queria convidar a todos, todos os montenegrinos também, para vir à festa dia 21 a 29 de junho à Expo Monte. Para mostrar os potenciais de Monte Negro. Em uma grande festa de família. Obrigada. 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 O que é isso?